Olá meus amores, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje vamos aqui falar sobre um tema sugerido por um de vocês em um dos comentários aí que agora não me lembro de qual vídeo um de vocês me deixou uma sugestão muito, muito simpática que foi falar sobre o que as italianas preferem fazer de tratamentos estéticos na beleza aí no geral, por aqui e resolvi então fazer um vídeo falando sobre isso se você já gostou do tema do vídeo fica aqui comigo mas se você ainda não é inscrita no canal, caiu aqui de paraquedas gostou do conteúdo da pessoa aqui, se inscreve aí, não custa nada ativa também o sininho para notificação de novos vídeos, assim você não perde nunca quando eu estou postando um vídeo novo por aqui e sempre se você quiser, me segue ali no Instagram que tem sempre alguma coisinha a mais vou deixar aqui o endereço de qualquer lugar do vídeo no mais, vem comigo! eu acho que como a brasileira italiana ama, ama se cuidar também eu acho que não tem muita diferença só que a brasileira eu acho que ela é um pouquinho a mais vaidosa do que a italiana vamos aí dizer que sim eu acho que a brasileira é um pouco mais vaidosa mas a italiana também, ela ama se cuidar vamos começar pelo setor básico, né? eu acho que é básico para toda mulher que é cabelo e... cabelos e unhas gente, por aqui eu acho que tem uma procura muito grande da italiana em relação a cabelos os cabeleleiros aqui trabalham e muito elas amam fazer cortes, né? particulares, a italiana ama cortar cabelo então o que você mais vê, a italiana corta no cabelo fazendo mechas nos cabelos elas amam tanto mudar de cor de cabelo que os cabelos às vezes chegam a ser secos um pouco assim, danificados de tanta tinta, mechas, mudanças várias aí então eu acho que a procura maior aqui na Itália é pelo cabeleleiro como segunda opção, eu acho que tem as unhas as italianas também gostam muito de cuidar das unhas não como nós brasileiras, vamos aqui dizer eu acho que a brasileira gosta muito mais de ter as unhas em dia a italiana gosta, mas eu vejo que às vezes deixa pra lá essa coisinha porém o que elas amam, amam fazer aqui nas unhas, gente é a unha em gel aqui é muito utilizado esse tipo de tratamento tem uma duração maior a maioria que faz, é a dona de casa e também trabalha fora então elas gostam de ter uma unha que dura mais então aqui tem uma procura muito grande em relação a unhas de gel e também em relação a semi-permanente que é aquele esmalte que dura um pouquinho a mais então sim, gente, unhas e cabelos vamos dizer aí que é uma das coisas pelas quais as italianas mais procuram outra coisa que as italianas amam fazer é a depilação eu já falei aqui muitas vezes que aqui as italianas depilam muito os braços vou falar nisso, daqui a pouco vou ter que depilar os meus bracítios porque quando vai chegando o verão aqui é uma das primeiras coisas que elas procuram é depilar os pelos dos braços e pra nós brasileiras parece uma coisa estranha mas aqui é super, super utilizado então eu acho que a depilação também é uma das coisas mais procuradas pelas italianas a novidade do momento é que eu acho que também é como no Brasil sobrancelha e colocar os fiozinhos aí nos cílios, né? tá super tanóvel isso também só que você tem que saber procurar um profissional adequado coisa que eu acho super, super complicado por aqui pelo menos pra mim é super, super complicado achar um profissional válido pra poder fazer certas coisas outra coisa que muitas italianas amam fazer é preparar a pele pra poder chegar colocar um piquinho pra ir na praia ou na piscina não importa porém elas gostam de se preparar fazendo aqueles banhos de sol artificial com aquelas máquinas aí e muitas, muitas fazem isso se preparam aí, se deixam a pele um pouco mais colorida porque realmente tem muitas aqui que são branquíssimas e elas se envergonham um pouquinho de ir pra, né? pros lugares com um biquinão aí com as vedas aparecendo, né? então elas gostam de se preparar fazendo aqueles banhos de sol artificial e se jogam aí pras praias vamos aqui falar dos tratamentos estéticos, né? aqueles um pouquinho mais invasivos que pode ser o botox, o ácido hialurônico então, gente, por aqui eu acho que tem uma moda muito grande desse tipo de coisa a moda da bocona, né? pegou por aqui já tem, ó, muito, muito tempo porque, aliás, eu também tenho, né? coloquei já tem quase um ano eu acho que eu coloquei mas não foi nada de exagerado vocês percebem? eu não tô com a bocona, né? batendo por aí, parecendo uma louca tem algumas aqui, gente que realmente, cada boca enorme por aqui realmente é um sonho de muitas, muitas meninas colocar a bocona porque é o que se vê muito na televisão então, é uma moda que chegou e já tem muito tempo e parece que não vai sair tão cedo falando aqui em vez de cirurgias estéticas, né? aqui também tem uma grande, grande procura em relação às cirurgias uma das quais são os seios, né? como eu falei pra vocês eu também já fiz uma cirurgia muito tempo atrás eu coloquei próteses que são até pequenas não são nada grandes que muitos nem percebem porque já passaram-se tantos anos que a pele vai cedendo e os seios vão ficando um pouco mais natural com a lei da gravidade mesmo com a prótese ele vai cedendo um pouquinho mas, se você deitar ali se vê que você tem a prótese porque pega a forma redonda da prótese e a cirurgia foi feita no Brasil até porque, claro, né? fica mais barato e o Brasil tem os melhores médicos do mundo de cirurgia estética não sei se por agora as coisas mudaram no Brasil mas naquela época cirurgia estética era uma coisa normalíssima, né? tinham famosos que faziam publicidade em revista era uma coisa super normal todo mundo falava eu fiz isso, eu fiz aquilo gostava mesmo de declarar o que fez aqui na Itália em vez é uma coisa diferente a pessoa faz e, ó boquinha lacrada ninguém fala o que fez todo mundo fica, né? na sua ninguém sabe o porquê o que foi e aconteceu mesmo que se venha em mil quilômetros a mulher está toda cheia de cirurgia mas ninguém fala do que fez espero que eu tenha esclarecido aqui as dúvidas de muitas de vocês vou ficando por aqui beijo grande muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!